Hoje eu estou aqui para falar com vocês, para dizer o que vocês vão aprender dentro do curso História das Folk Artes e Pintura Decorativa. E nós temos uma promoção até o Dia das Mães, é um presente para o Dia das Mães, que se vocês comprarem o curso Bauer Malarai, vocês ganham de presente o curso História das Folk Artes e Pintura Decorativa. E dentro deste curso, ainda tem outro curso que poderia ser vendido separadamente, é uma promoção, é um bônus, como eles chamam, mais moderno. Esse bônus é sobre cocloma, não é só uma introdução, é um curso, é um tipo de cocloma. E vocês vão poder, com esse tipo de cocloma, se dedicar só a isso, quem quiser. Pode dar aula, pode vender peças, recuperar móveis, fazer uma cadeira bonita para a sala, que combina em qualquer sala, uma mesa. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, coisinhas aqui reaproveitando dentro de casa sobre esse curso, que qualquer um pode fazer. Comecei pintando latinhas, porque eu gosto muito de dar de presente as latinhas. Cada uma delas tem a sua diferença, que vocês vão ver lá, aprender a fazer as diferenças. Aqui uma tampa de lata de ervilha, e aqui pode ser um quadrinho. Duas tigelinhas de madeira que estavam atiradas para eu pôr grampo e coisa aí, estavam de madeira, eu pintei. Então, olha tudo o que vocês podem fazer para recuperar. Um ovo de avestruz, que também estava machucado aqui, eu não tinha pintado, porque ele estava machucado. Então, pintei o ovo de avestruz. Olha que presente lindo, para decorar uma sala. E este cálice, semelhante a este aqui, que eu pintei, eu tenho vários ainda desses aqui. Eu queria ter pintado a garrafa alta, uma garrafa de vinho bonita, alta, mas eu não tinha em casa, só tinha aquela de champanhe, baixinha. Digo, não, eu vou comprar um vinho, uma coisa bonito, e vou pintar a garrafa para acompanhar. E pode-se deixar a garrafa e dar de presente com o vinho, né, gente? Fica muito bonito. Dois suplás. Olha, esse é de MDF. Esse aqui é um disco de vinil, olha aí, ó. É um disco de vinil, tá? Eu vou reaproveitando os velhos. Ó, já tem até o furinho para pôr na parede. E dois banquinhos que eu peguei do pátio, que estavam assim para colocar vasos em cima, né? Então, eles são meio judiados, foi meio difícil de trabalhar. Olha o banquinho. Diz para vocês que eu não compro mais peça, né, gente? Eu só recupero. Ó. Então, isso, gente, é um curso para vocês terem como hobby. Quem quiser fazer presentes, faz coisa em colheres, escolha coisas pequenininhas, bonitinhas, caixinhas pequenas para fazer, para dar de presente, ou para decoração, tá? Ou então, para dar aula. Vocês vão ficar sem dúvidas nenhuma, porque é só me perguntar, quem tiver alguma dificuldade, entra em contato, que eu dou aula gratuita, individual. Então, espero vocês que participem dessa promoção. Tchau.